Olá irmãos, eu me chamo Sara, sou da Igreja Batista, sou da Trajularia, estou muito feliz de estar aqui louvando a Deus juntamente com vocês e quero te convidar nesse momento que você possa adorar o nome do Senhor e declarar que Ele é grande, que Ele tem todo o poder. Amém? Grande é o Senhor, e no dia onde eu vou, na cidade do nosso Deus, o santo monte Alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso, diante dEle nos prostramos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus Grande é o Senhor, e no dia onde eu vou, na cidade do nosso Deus, o santo monte Comente, alegria de toda a terra O santo monte é o Senhor, e no dia onde eu vou, na cidade do nosso Deus, o santo monte E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostamos Queremos o teu nome em grande E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Nós queremos Queremos o teu nome em grandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda terra Foi só tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Sobre toda terra e céu Sobre toda terra e céu Sobre toda terra e céu